O Diego Souza tremeu diante do Cássio, acho que naquela oportunidade da Libertadores não foi assim, mas agora, camarão, eu acho que ele pensou, ele lembrou com certeza, cara, eu vou perder de novo, se eu perder vão lembrar daquele lance da Libertadores de 2012. Não só daquele, né, Arthur? Teve mais? Teve, decisão de Corinthians e São Paulo no Paulistão, semifinal, disputa de pênaltis em Itaquera, o Diego Souza bateu com o São Paulo e o Diego Souza pegou também. Isso foi em 2018, né? Foi em 2018, né? Então, acontece, e eu falei que ele tremeu, então eu preciso bancar agora a minha opinião, pra mim o Diego Souza tremeu diante do Cássio, a real é essa, ele conseguiu construir o pênalti duvidoso, o pênalti de VAR, em que o Michel Macedo com o joelho esquerdo acerta a perna esquerda do Diego Souza, na minha opinião atrapalha a passada, mas a olho nu é difícil de observar, tanto que o Bruno Arleu aponta tiro de meta, mas com a revisão, aí não tinha como não marcar. E ele desperdiça diante do Cássio e caiu, né? Caiu. O jogo acabou pro Diego Souza e pro Grêmio depois disso. Um jogo em que o Grêmio finalizou 23 vezes. O Corinthians nos dois últimos jogos, Arthur Covri, ouvinte Band News FM, sofreu diante hoje do Grêmio 23 finalizações, finalizou apenas 5. Contra o Atlético Mineiro, Corinthians sofreu 22 finalizações e só conseguiu 6 chutes ao gol adversário. É muito pouco. O Corinthians não é que abdica do jogo de ataque e se defende bem, buscando isso como uma estratégia, uma alternativa. Não. O Corinthians se defende mal. O Corinthians oferece muito espaço aos jogadores que vai. O Corinthians, ele protege muito mal aquele campo de circulação à frente da última linha de defesa pros adversários. Mal o Gabriel, mal o Cantilho, também com problemas quando era o Ederson. O Corinthians, pelas laterais, cede com o Michel Macedo e com o, hoje, Sid Clay jogando como titular. Mas com o Carlos Augusto, também, em alguns momentos, acabou sendo muito atacado pela beirada. O Corinthians tem pouco poder de fogo quando retoma a posse. Luan, praticamente inoperante, jogador que, quando tenta se aproximar dessa faixa de construção mais baixa, junto com o Cantilho, junto com o Ederson, junto com o Gabriel, o que seja, ele fica muito distante do gol. E pior, ele não tem uma associação. Jogadores que colaborem com esse desenvolvimento. Ramiro, pela direita, perde muitas bolas. Pela esquerda, um Vital inconstante, que foi pro sexto jogo como titular e, mais uma vez, jogou muito mal. Quando entra o Arauz, a situação, geralmente, piora. Do lado direito, você procura alternativas pro Ramiro. Vai de Juan, jovem da base, coloca Léo na tela e a situação não se soluciona. Ou seja, um Corinthians que tem um 11 inicial que, de maneira briosa, abnegada, chegou à final do Paulista e quase vence o rival Palmeiras nos pênaltis, quando joga um campeonato brasileiro, sendo exposto aos principais rivais do país, sofre, sucumbe. Foi assim diante do Atlético Mineiro, foi assim hoje diante do Grêmio. Empatou? É verdade, empatou. O Corinthians, ele volta do Sul com um ponto, coisa que não é comum, realmente. O Corinthians tem um retrospecto muito ruim jogando em Porto Alegre diante deste rival, mas só se safou por uma questão especial. Diego Souza perdeu o pênalti diante do Cássio. Bolas na trave acabaram não entrando. Bolas que passaram perto também não entraram. O Grêmio pecou em finalização. Feito este parênteses, o Corinthians precisa melhorar demais e o trabalho, sim, do Thiago Nunes deve ser questionado e ele deve ser cobrado para melhorar. E, para mim, repito o que eu falei no intervalo, a melhora do Corinthians, um jogo mais ofensivo, de construção, passa por mexidas diretas na cabeça de área. O Gabriel, para mim, não tem condição de ser titular do Corinthians neste contexto a que o clube se propõe a jogar neste instante. Do lado do Grêmio, lamento que o time não olhe ou não tem olhado nos últimos anos, o Brasileirão com tanto afinco. Colocou reservas para jogar diante do Ceará, perdeu pontos em Fortaleza, podendo ter vencido o time do Guto Ferreira. E hoje, diante do Corinthians, voltou com os titulares, teve todas as possibilidades para ganhar, não ganhou. E vai observando os rivais da frente, Flamengo, Atlético Mineiro especialmente, e o Furacão, que também vai entrar em campo, pontuar e abrir uma distância ainda maior na tabela de classificação.